E aí, boys, como é que vocês estão? Tudo bem? Bom, hoje eu quero falar um pouquinho sobre God of War Ragnarok, seus adiamentos, quando que vai sair, e o possível downgrade brutal que esse jogo pode ter sofrido e que ninguém tá meio que falando sobre isso por enquanto, tá ligado? Até porque a notícia é meio que recente, tem uns dois dias, de acordo com a data de postagem desse vídeo aqui. Primeiramente, quero falar que comentários de membros aqui do canal serão lidos nos vídeos seguintes, tá? Então, a partir desse vídeo aqui, eu vou selecionar pergunta, tá? Uma pergunta ou um comentário de algum membro aqui do canal que deixar o comentário aí, que quiser perguntar alguma coisa pra mim. No vídeo seguinte, eu separo e leio, beleza? Então, se tu quiser ter o seu comentário lido, a sua pergunta respondida, vira membro e já comenta aqui, que aí eu vou selecionando cada vídeo e vou fazendo essa rotação, beleza? Dito isso, começando a partir de agora, podem comentar aí membros que eu vou pegando ali um por um, tá? Pra não, se os vídeos não ficarem também com muita pergunta e desfocar muito o assunto do vídeo, fechou? Assim vocês me ajudam e eu acrescento aí alguma coisa pra quem vira membro do canal, pra receber pelo menos alguma coisa em troca, né? Porque puta que pariu. Bom, saiu uma notícia aqui, né? Quando eu fui Ragnarok, na verdade, tivemos aquele teaser tempão atrás, onde basicamente era a logo do jogo e escrito 2021. Caralho, 2021, puta merda, que foda, que não sei o que, veremos. Estamos na metade de 2022 e nada. Daí saiu uma notícia, dia 30 do 5 de 2022, de um rumor falando que God of War Ragnarok poderia sair em setembro, certo? E o que que é esse rumor? Basicamente, é sobre merchandising do jogo, tá ligado? E daí, aparentemente, os merchandising ali na classificação etária da Coreia do Sul indica que o game pode estar mais perto do que parece. Aqui, ó. Considerando que God of War Ragnarok estava previsto para 2021, pro início de 2021, e agora está marcado para chegar ainda em 2022, duvido até agora, quer dizer, pode chegar, estamos no meio do ano ainda, né? Vamos esperar. A janela de lançamento pra setembro desse ano não parece tão irreal. Caso o rumor seja verdadeiro, não deve demorar muito para a Sony revelar novos trailers, até um State of Play especial do game. Seria bacana um State of Play exclusivo do God of War, como a Sony... Vai ter, né? Porque a Sony, ela costuma fazer isso, um programinha do State of Play. Aliás, na data que eu tô gravando esse vídeo, vai ter um State of Play hoje, né? Então, se eu não me engano, é hoje. Vamos ver o que que vai acontecer aí. Mas, foda, hein? Meu Deus do céu. E aí, a gente chega no ápice, que é o downgrade, tá ligado? Porque a Santa Mônica, ela revelou ali algumas imagens do jogo, tá? Um update de visuais ali. E os usuários no Reddit fizeram a comparação. Tá aí na tela pra vocês aí, ó. Fizeram essa comparação aqui do novo God of War, né? Do que foi mostrado, do Ragnarok, né? Antes e o depois dos updates ali. É um trecho de 3 segundos, onde basicamente... Aqui, ó. Vou dar uma olhada aí, ó. Olha que brutal, véi. As novas imagens que foram reviradas do jogo, capturado no PlayStation 5, e o downgrade é brutal, véi. Olha... Mano, ridículo, cara. Cara, isso é ridículo. Na moral. Estão usando... Eles estão basicamente pegando as coisas, já tudo bem que pronto, já do God of War 1, e colocando em cenários novos. Alguns cenários não tão novos assim, né? Você vê ali lugares sendo reaproveitados, né? Como um tava com neve, agora não tá mais. Ou não tinha neve, agora tem neve, tá ligado? Realmente um reaproveitamento de cenário. Agora, eu quero ver lugares novos, tá ligado? Igual teve no God of War 2018. Lugares incríveis. Lugares realmente incríveis. Eu tava revendo um vídeo de uma análise aí de uma hora e quarenta lá. Aquele vídeo do... Como é que é o nome? MF, alguma coisa. De tá tudo errado com o God of War. O de 2018. E eu basicamente revivi a história do jogo inteiro de novo. E... Tem muito cenário bonito, né, cara? E eu espero que no Ragnarok também tenha, cara. Porque é o fim dos tempos. É o Ragnarok, tá ligado? Então, eu quero ver muita coisa nova. No trailer, eu não vi. No trailer de gameplay, aquele que foi mostrado lá, eu vi muito cenário recauchutado, reaproveitado, com neve em cima. Não quero isso. Eu quero coisa nova. Tá ligado? É um jogo novo. Vou pagar 350 reais. Então, queremos coisa nova. Então, vamos ver... Olha isso aqui, cara. Deixa eu pausar aqui. Olha isso aqui. Olha a diferença na textura, véi. Mano, olha a cabeça do Atrius. Parece que não foi carregada, pô. Olha isso aqui. Parece que não foi carregada. Os bonecos estão todos cinza. Tem muita gente falando que é um filtro. Não sei. Estão falando que é o filtro do gelo ali, o filtro azul, porque eles estão na mesma neve ali. Ué, mas antes eles estavam na neve também, ué. Então, por que que agora mudou drasticamente, tá ligado? E outra. A Santa Mônicas claramente consegue entregar o jogo com essa qualidade aqui do Old aqui. Claramente, cara. Claramente consegue. Por quê? O que será que aconteceu? Tá ligado? Será que eles... Sei lá, expandiram o mapa? Vai ter mais chefes? Aliás, faltou chefe no World of War 2018, né? Pô, faltou um pouquinho ali, né? Se você for comparar com os antigos ali. Pô, faltou, hein? Tem até um comentário do cara aqui, ó. No upgrade, just downgrade. Pois é. Tá ridículo isso aqui. Agora eu quero tentar entender o porquê. Teve... Vai ter mais chefes? Vai ter cenários maiores? Vai ter mais interação com o cenário em larga escala? O que a Santa Mônica expandiu pra... Dar um downgrade nos gráficos? Nas texturas? O quê? Isso a gente só vai saber quando o jogo for lançado ou quando o State of Play de God of War Ragnarok for lançado. Que aí escambou, né? Aí a gente não vai saber nunca quanto que é. Quer ver, ó. Tem um trecho aqui. Olha isso aqui. Mano, ridículo. Mano, isso aqui é ridículo. Olha a roupa do Atreus aqui no Old. Olha a roupa no New. Patético, cara. Até parece que não foi carregado. Parece que não tá carregado. Sabe quando ele tem aquele delay de renderização? É exatamente o que parece aqui. É exatamente o que parece aqui. Tudo embaçado. Tá, tá feio. Tá feio, família. Não dá. Isso aqui é intancável, tá? A Santa Mônica consegue entregar melhor. Algo melhor que isso daqui. Eu espero realmente que a versão final de God of War Ragnarok não seja porca assim. Eu não acho que vai ser, tá? Eu tenho... Porra, cara. A Santa Mônica tem crédito, né, mano? A Santa Mônica tem crédito. Mas essa discussão é uma discussão que tá sendo válida. Feito lá nos Estados Unidos, no Reddit. Alguns portais brasileiros também já estão trazendo essa notícia. A galera já tá comentando um pouco mais em cima. Porque se isso aqui for o resultado final, cara... Pô, Santa Mônica. Que porra é essa, caralho? Que porra de downgrade absurdo é esse? O God of War 2018... Aliás, eu vou rejogar ele. Já tá até aqui no PS4. Ele é bonito pra caralho, cara. É um jogo bonito, bem feito, textura bonita. E olha que eu tô falando que eu joguei no PS4 Fat. Meu PS4 é o Fat, não é o Slim, na real. Mas não é o Pro. Tá ligado? Muito menos não é o PS5. Aliás, eu nem sei se tem melhoria pro PS5, God of War 2018. Quem souber, comenta aqui embaixo. Mas eu não joguei no Pro. Joguei no PS4 padrão. E, cara, bonito pra caralho. Nossa. Você joga no HDR ali, você fica louco. Muito bonito o jogo, cara. Então, eu não entendi qual que foi esse downgrade aí. Realmente. É algo... É um downgrade absurdo. Visualmente, a gente consegue ver isso. Tá? Falaram que era um upgrade visual. Upgrade visual porra nenhuma. Vamos esperar. Tá longe do jogo ser lançado ainda. Agora, esperamos que não seja esse o resultado final. Comenta aqui embaixo o que você acha do jogo. Qual que é o seu hype pro jogo. Aliás, eu posso fazer um... Eu posso fazer um jogo, não. Eu posso fazer um jogo, quem dera. Eu posso fazer um vídeo também comentando sobre as mudanças que aconteceram na franquia. Porque, pra quem não sabe, na minha ideia antiga, eu platinei quase todos os God of War. Faltou só o Ascension. Faltou três troféus pro Ascension. E esse novo eu não platinei, mas eu zerei uma ou duas vezes ali. Então, eu entendo de God of War. Se é assim que... Se eu posso dizer assim, né? Tenho um pouco de credibilidade pra falar sobre a franquia, porque eu joguei bastante. Então, se vocês quiserem, eu trago um vídeo comentando o que eu achei dessa mudança de gameplay. Mudança de tudo, né? O jogo mudou. Virou caminhada atrás do ombro e tal. Gostei, mas tem muita coisa pra falar. Se vocês quiserem um vídeo só sobre isso, comenta aqui embaixo que eu farei questão de trazer. Beleza? Agora, comenta aqui embaixo, cara, sobre esse downgrade. Porque eu achei bem bizarro. Achei bem bizarro. Eu não acredito que a Santa Mônica entregará texturas com essa qualidade porca, não. Espero que não. Não sou fanboy de nenhuma empresa, né? Não quero ficar também... Ai, eu bato o martelo aqui que a Santa Mônica... Não, não bato o martelo porra nenhuma. Que se foda. Tá ligado? Eu tô pagando, quero um jogo de qualidade. De acordo com o histórico da empresa de qualidade. Então, sim. Comenta aqui embaixo. Pô, traz um Colossin pra nós, ô Santa Mônica. Tipo aquela moeda de um real lá do God of War 2. Traz pra nós aí, só pra nós brincar. Pô, vocês não deixaram a gente lutar com a cobra lá, pô? Tava no hype do caralho. Eu falei, pô, vamos mais. Vamos enfrentar a cobra. Vai ser foda pra caralho. É uma cobra nossa amiga. A Yormugand lá. Cobra do tamanho do mundo, nossa amiga. Porra, é foda, hein. Traz um Colossin pra nós e matar aí, ô Santa Mônica. Sem zoeira. Na moral. Saudades de matar a moeda de um real lá do God of War 2. Comenta aqui embaixo, guys. Até a próxima.